Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um tipo de fishing, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente lá no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixando as perguntas e respostas que a gente tenta atender vocês. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre essa isquinha aqui, clássica, clássica, clássica para roubá-lo e para outros peixes também, né? Que é a Smith Saruna, essa é a 80F, tá? Vou agradecer já o Wilgris, que nos emprestou uma série de iscas para teste, uma série de iscas, e ele ainda falou, não, eu falei, pô, eu gravo e te mando de volta, né? Ele falou, não, não, tipo, eu quero que você teste, você vá para a água com ela para testar. E aí eu fiquei bem contente com a confiança, falou, pode usar sem medo, eu sei que você vai cuidar bem, e eventualmente se tiver algum incidente, a gente sabe que não vai ser por mal uso ou por falta de cuidado, né? Então, vamos lá. É uma isquinha tamanho 80, pessoal, tá? 80, 8 centímetros, mas de shape bem afunilado, né? Então, um shapezinho bem slim, vamos dizer assim, e é clássico, né? Essa é uma isca clássica da Smith. A gente tem uma bolinha solta aqui na frente, o resto são os contrapesos de arremesso, é uma isca que arremessa muito bem, pessoal, porque, ó, na hora que você arremessa, os dois contrapesos vêm aqui para trás. Isso faz com que seja muito, muito fácil de arremessar. E na hora que você volta a trabalhar, ela para aqui, então ela vai voltar para o seu equilíbrio horizontal. Ela tem uma barbatanazinha aqui em cima, que ajuda a levantar um pouquinho de água quando você dá o primeiro toque, né? Ajuda a entrar, a fazer, levantar a água, e aqui ela tem o pitão um pouquinho mais abaixo do que seria o nariz dela, e aqui essa entrada, né? Esse ângulo que é feito aqui, deixa eu ver se eu coloco o foco aqui. Esse ângulo dentro daqui ajuda a fazer uma bolha, né? Quando você dá o primeiro toque. Então, uma isca que é muito consagrada, inclusive essa cor é muito consagrada para roubá-lo. A gente vai para a água aí nos próximos dias, né? A gente vem de um período bem ruim, semana passada, de água ruim, vento, chuva. E trabalhando também, agora a gente vai conseguir, se Deus quiser, dar uma saídinha a mais para o meio da semana aí, final da semana aí, poder testar essa isquinha aqui, ó. Aqui, ó, os contrapesos dela, né? Ó, contrapeso para trás, na hora do arremesso, facilita, na hora que ele volta para frente, ele horizontaliza essa isquinha e trabalha direitinho. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí, conhecendo mais uma isca, né? E volto com o feedback dessas iscas aí. Um abraço, até a próxima.